Tamo junto, meu irmão! De pensar que era por mim que chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Subrelias! Não toque em mim Hoje descobri que você não é... Fala galera, nós somos a dupla Wagner e Wanderson Wanderson, hoje vai sair um clássico Mato Grosso e Matias Essa música machuca demais, gente Eu duvido que você não vai tomar uma Ah, vai ter gente que vai tomar 3, 4, 5 Mais ou menos assim Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que resolver Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente Que vai ser de nós O que eu não posso explicar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Se seu amor acabou Diz pra mim Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei que vou passar Quando esse jogo se acabar Se é pra ficar Assim preciso terminar Mesmo te amando Posso te dizer adeus Amém 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 Amém. 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 O nosso amor tão lindo não pode ter fim E sempre do meu lado você vai ficar Aonde quer que tu esteja, escute a minha voz Vamos parar um pouco e pensar em nós Nessa declaração eu vou falar Porque eu te amo e não machuca mais o meu coração Que basta acelerar o porte de paixão E esse sonho lindo não pode acabar Se eu perder os seus carinhos, eu só previverei Só Deus está de fogo, pode eu te amei E viver assim, amor, não dá Te amo, te quero Se eu ficar sem você, eu me desespero Te amo, te quero Se eu ficar com você, eu me desespero Te amo, te quero Se eu ficar sem você, eu me desespero Te amo, te amo Te quero Se eu ficar com você, eu me desespero É tudo que eu quero Minha mulher me deu as contas Minha mulher me deu as contas Me botou pra fora de casa E o pior que foi, por justa causa Não teve acordo, saí sem direito a nada Sem direito a nada Só saí com a roupa do corpo Curito de velho, barreria Atraiada, pescaria Eu fui morar com os parceiros Tô vivendo no piseiro Vendo a noite virar dia Tô invernado na cachaça Bebendo e comemorando Não tem ninguém no meu pé O tempo todo reclamando Sai, chego quando eu quero E não dou satisfação Tô invernado na cachaça Bebendo e comemorando Não tem ninguém no meu pé O tempo todo reclamando Sai, chego quando eu quero E não dou satisfação Agora o trem tá bom Obrigado, mulher, pela demissão Agora o trem tá bom Obrigado, mulher, pela demissão Minha mulher me deu as contas Deu baixar na minha carteira Me botou pra fora de casa E o pior que foi Por justa causa Não teve acordo Saí sem direito a nada Sem direito a nada Só saí com a roupa do corpo Bonito de velho Barreria, talhada, pescaria Eu fui morar com os parceiros Tô vivendo no piseiro Vendo a noite virar dia Tô invernado na cachaça Bebendo e comemorando Não tem ninguém no meu pé O tempo todo reclamando Sai, chego quando eu quero E não dou satisfação Tô invernado na cachaça Bebendo e comemorando Não tem ninguém no meu pé O tempo todo reclamando Sai, chego quando eu quero E não dou satisfação Agora o trem tá bom Obrigado, mulher, pela demissão Bebendo e comemorando Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo Só você não passa No estado decadente Que eu tô A tristeza decora Essa casa Eu sei que ninguém morre De amor Mas cachaça E saudade mata No estado decadente Que eu tô A tristeza decora Essa casa Eu sei que ninguém morre De amor Mas cachaça E saudade mata A oz E mata Vai se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Enfileando garrafa Passa o tempo Passa o tempo Só você não passa Passa o tempo No estado decadente Que eu tô Eu sei que ninguém morre De amor Mas cachaça Eu sei que ninguém morre De amor Mas cachaça E saudade E mata A oz e mata A oz e mata Sem plan E aí Poo Diz pra mim O que vou fazer sem você Tudo que você falou Nunca vai acontecer Diz pra mim O que vou fazer da minha vida Quero você pra mim Te desejo todo dia Quero te dar O amor que você nunca teve Quero fazer O amor que você nunca fez Eu te peço por favor Volta pra mim Sem você eu não vou conseguir viver Quero te dar O amor que você nunca teve Quero fazer O amor que você nunca fez Só te peço por favor Volta pra mim Sem você eu não vou conseguir viver Diz pra mim Diz pra mim O que vou fazer sem você Tudo que você falou Nunca vai acontecer Diz pra mim O que vou fazer da minha vida Quero você pra mim Te desejo todo dia Quero te dar Quero te dar O amor que você nunca teve Quero fazer Quero fazer Quero fazer O amor que você nunca fez Só te peço por favor Volta pra mim Sem você eu não vou conseguir viver Diz pra mim Quero te dar Quero te dar O amor que você nunca fez Só te peço por favor Volta pra mim Sem você eu não vou conseguir viver Diz pra mim Diz pra mim O que vou fazer sem você Fala galera Nós somos a dupla Wagner Vando e Vando Nós estamos meio sumidos Porque é dessa pandemia Eu acho que é pandemia O frio também As gargantas da gente Tá meio descalibrado Mas a gente vai fazer uma música Pra vocês Que é mais ou menos assim É um clássico Clássico do Edson e Hudson Pra vocês Assim ó Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra sozinhar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero pra mim Minha mulher me deu as contas Deu baixa na minha carteira Me botou pra fora de casa E o pior que foi Por justa causa Não teve acordo Saí sem direito a nada Sem direito a nada Só saí com a roupa Do corpo O litro de velho Barreiro e a traia da pescaria Eu fui morar com os parceiros Tô vivendo no piseiro Vendo a noite virar dia Tô envenado na cachaça Bebendo e comemorando Não tem ninguém no meu pé O tempo todo reclamando Sai, chego quando eu quero E não dou satisfação Tô envenado na cachaça Bebendo e comemorando Não tem ninguém no meu pé O tempo todo reclamando Sai, chego quando eu quero E não dou satisfação Agora o trem tá bom Obrigado, mulher, pela demissão Agora o trem tá bom Obrigado, mulher, pela demissão Minha mulher me deu as contas Deu baixar na minha carteira Me botou pra fora de casa E o pior que foi Por justa causa Não teve acordo Saí sem direito a nada Sem direito a nada Só saí com a roupa do corpo Um litro de velho Barreiro e a traia da pescaria Eu fui morar com os parceiros Tô vivendo no piseiro Vendo a noite virar dia Tô envenado na cachaça Bebendo e comemorando Não tem ninguém no meu pé O tempo todo reclamando Sai, chego quando eu quero E não dou satisfação Tô envenado na cachaça Bebendo e comemorando Não tem ninguém no meu pé O tempo todo reclamando Sai, chego quando eu quero E não dou satisfação Agora o trem tá bom Obrigado mulher pela demissão Agora o trem tá bom Obrigado mulher pela demissão Agora o trem tá bom Obrigado mulher pela demissão Agora o trem tá bom Oi Vanderson O que que nós falamos hoje? Eu vou cantar uma moda do João Paulo Daniel Pra fazer essa galera relembrar os tempos dos anos 90 É, sucesso é? Vamos lá então? Trazamos muitos amores Hoje cedo eu chorei e acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você mais gostava E por isso eu me dei pra você Eu tentei Eu tentei Eu lutei Eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei Eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Mas o que fazer se só dá você na minha vida Aô, baixão! E aí, parceiro Vamos sair que eu tô afim E não vou dar trabalho É sexta-feira e juro que não volto carregado Nos braços de vocês mais uma vez Por causa da minha ex Só tenho uma recomendação Se eu beber, tirei De celular da minha mão Tanto esforço que eu fiz Pra ter o final de semana feliz E ao entrar na boate Eu já dou de cara com aquela infeliz Não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar Chorei Chorei Na frente da boate inteira Minha sexta virou mar Segunda-feira O beijo que deu nele foi minha derrota Lava ela com ele feliz Eu aqui tô na fossa Chorei Na frente da boate inteira A minha sexta virou mar Segunda-feira Segunda-feira A minha sexta virou mar O beijo que deu nele foi minha derrota Lava ela com ele feliz Eu aqui tô na fossa Só o ódio e a revolta Ai, 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 ai Pra ter um final de semana feliz E ao entrar na boate Eu já dou de cara com aquela infeliz Não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar Chorei Na frente da boate inteira Minha sexta virou mar Segunda-feira O beijo que deu nele foi minha derrota Lava ela com ele feliz Eu aqui tô na fossa Só o ódio e a revolta E aí, parceiro